Quase 4 em cada 5 canadianos estão preocupados ou muito preocupados com o aumento da inflação, revelou uma nova pesquisa da Ipsos, empresa de estudos de mercado. Com a taxa de inflação anual do Canadá a atingir 4,7% em outubro, o ritmo mais rápido em quase 19 anos, o aumento do custo de vida, tornou-se uma das principais preocupações para 78% dos cidadãos, segundo a pesquisa. Apenas 6% disseram que não estavam preocupados com o aumento dos preços. Entre os mais propensos a se preocupar com a inflação estão os pais, mostra a pesquisa da Ipsos. 6 em cada 10 entrevistados com filhos menores de 18 anos disseram que temem não ter dinheiro suficiente para alimentar a família. O preço médio de uma casa no Canadá atingiu mais de 716 mil dólares em outubro de 2021, um aumento de quase 33% desde o início da pandemia, de acordo com os dados da Canadian Real Estate Association. Os problemas dos abastecimentos e as condições climáticas extremas estão a contribuir para o aumento dos preços dos alimentos no Canadá e em todo o mundo. Globalmente os preços dos alimentos aumentaram mais de 30% no ano passado, disse a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no início de novembro. A inflação dos alimentos ficou em 3,8% em outubro, mas com o término da temporada de cultivo no Canadá e em partes dos Estados Unidos da América, os especialistas alertam que os canadianos podem ver um aumento de preços nos supermercados. As inundações em British Columbia também tiveram repercussões significativas na cadeia de abastecimento alimentar do Canadá. O dilúvio devastador atingiu a produção agrícola local e interrompeu temporariamente o porto de Vancouver, uma importante porta de entrada para as importações de alimentos. Em todo o país, os entrevistados de Alberta foram os mais propensos a expressar preocupações sobre a capacidade de alimentar a família, de acordo com a pesquisa da Ipsos, já que 54% dos inquiridos da província disseram estar preocupados em colocar comida na mesa, em comparação com 49% no Quebec, 48% no Atlantic Canada, 44% em Saskatchewan e Manitoba, 40% em Ontário e 38 pontos percentuais em British Columbia.